Olá, boa tarde! Hoje, terça-feira, 14 de agosto, e o TVU Jornal 1ª edição já está no ar. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal. Hoje a gente vai falar sobre a mais nova parceria da Unifev. A Comunidade Nova Vida e a instituição assinaram o convênio hoje de manhã. E por conta do aniversário da cidade, comemorado no último dia 8, a Unifev está preparando uma exposição, que será realizada hoje à noite. Oito alunos do Colégio Unifev vão participar da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física. E nós vamos saber como está a expectativa dos estudantes. E para você que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, terça-feira é dia de vagas de emprego, nós temos algumas sugestões. No esporte tem os comentários de Jociano Garofolo. Esses e outros assuntos a partir de agora. O TVU Jornal já está no ar. E começou hoje o pagamento do fundo PIS-PASEP aos cotistas de todas as idades que não são correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quem tiver direito ao saque pode ir até a agência dos dois bancos para os correntistas destes bancos que estão com o cadastro atualizado. Os pagamentos começaram a ser feitos em conta corrente, na última quarta. São cerca de 17 milhões e meio de pessoas que poderão sacar até o dia 28 de setembro. É preciso levar ao banco um documento de identificação ou um número de registro do PIS-PASEP consultando na hora o valor que tem direito a sacar. Após o dia 28 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente para o público habitual, formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez e participantes do programa de benefício de prestação continuada. Agora o assunto é o Unifev. Uma das principais missões do Centro Universitário de Votoporanga, além da educação, é de responsabilidade social e de se aproximar cada vez mais da comunidade. E por este motivo, a instituição firmou mais uma importante parceria, desta vez com a comunidade Nova Vida. A nossa equipe acompanhou a assinatura do convênio, que aliás foi hoje de manhã, e os detalhes a gente vê agora. Momentos antes do início do encontro, os participantes aproveitaram para dar uma volta e conhecer um pouquinho do local onde existe a comunidade. Mostrou todas as instalações, a parte da horticultura, tem uma parte ali que pode desenvolver, por exemplo, piscicultura, né? Mesmo a horta, eles têm já um projeto de, isso para manutenção da própria entidade, mas também eles, para fazer uma, nos finais de semana, essa venda desses produtos que eles não ocupariam aqui. Então também é mais uma receita, uma fonte de renda para a entidade. E agora com o curso de agronomia, vai ampliar esse leque aí para eles, né? Com certeza vai diminuir bastante essa dificuldade financeira dele. Então está sendo, eu posso dizer, muito gratificante. Esse momento de mostrar a nossa entidade aos presentes no dia de hoje é um jeito de abrir as portas. Porque a Nova Vida, ela abre as portas para qualquer membro da sociedade que queira visitar. O nosso sonho é transformar esse ambiente da Nova Vida em um ambiente que seja mais acolhedor. Um ambiente que facilita a vida nova para essas pessoas que vêm até aqui. É um ambiente que a gente gostaria de se tornar um setor produtivo, que poderia produzir mais alimentos, que poderia, que esses alimentos não servissem só para os internos, mas que a gente pudesse depois, sabe, dentro de um projeto, tudo regulamentado, regularizado, colocar esses alimentos na sociedade. Momento de emoção, solidariedade e gratidão. Porque quando a gente olha para a nossa entidade e vê o sofrimento, principalmente no aspecto financeiro para manter essa entidade, quando a gente olha nos olhos dessas pessoas que nos procuram para esse atendimento, e a gente às vezes sente a necessidade de dar algo mais e a gente não pode, aí a gente vê pessoas, né, ligado à instituição da Unifev, que desperta isso no coração e na alma de ajudar, não só a Nova Vida, mas ajudar outras entidades. Isso é um momento, assim, de muita alegria e também de emoção. O evento de oficialização da parceria começou por volta das 9 horas da manhã. Cerca de 40 pessoas, entre acolhidos e convidados, participaram do encontro, que marca mais uma vez o compromisso da Unifev com o bem-estar de toda a comunidade. Na verdade, ela está cumprindo a sua missão de responsabilidade social. E todas essas entidades que estão sendo beneficiadas, elas se encaixam perfeitamente nessa parte de responsabilidade social. O que vai acontecer? Nós estamos repassando mensalmente uma quantia financeira que vai ajudar a aliviar todas essas dificuldades e todas as instituições que nós estamos passando, todas elas estão com uma extrema dificuldade financeira. E isso aí vai ajudar a diminuir um pouquinho, é lógico que não resolve tudo, mas diminui bastante essa aflição que todos esses diretores são beneméritos. Em compensação, essas entidades estão abrindo as portas para que os nossos alunos, os nossos coordenadores e professores, eles possam desenvolver os seus projetos de extensão. Os alunos farão os seus estágios. Aqui mesmo, nós já temos de educação física, que já há algum tempo desenvolve, e agora a parte de agronomia, está aí o coordenador Fernando de Lavalle, que vai já iniciar um projeto de horticultura. É muito importante que todos passem a conhecer essas entidades. São muitas entidades no município de Votoporanga que necessitam do apoio, e para nós, como obrigação extensionista, nós estamos abrindo as portas. Agora mesmo, na Nova Vida, já existe aqui um atendimento com o curso de educação física, agora um projeto já está pronto com a agronomia, e outros virão. Isso é muito importante para a formação de nossos alunos. Hoje, a comunidade Nova Vida atende cerca de 21 pessoas. Por meio da parceria, alunos e docentes da Unifev vão poder participar e contribuir diretamente com a comunidade, que também vai ser beneficiada por meio de repasses financeiros enviados pela Unifev. O intuito é abrir espaços para os alunos. Todos os cursos. Então, nós teremos aqui equipes multidisciplinares. Alunos das diversas áreas poderão desenvolver um trabalho aqui, sempre supervisionados por professores. Então, todas, ambas as partes serão beneficiadas. A instituição com esse trabalho. E a Unifev é o contato do aluno com a comunidade. É o primeiro contato que ele terá com a comunidade. Isso vai ser um diferencial na carreira dele. Um aluno que vai sair muito mais preparado para o mercado de trabalho. E falando ainda em Unifev, se você quer administrar melhor o seu tempo para aproveitar o dia, a instituição está oferecendo um curso para esta área. É o curso de gestão de tempo e organização pessoal. Será realizado no dia 15 de setembro, das 8 da manhã ao meio-dia, na cidade universitária. O projeto de extensão é uma iniciativa do curso de ciências contábeis da Unifev. E a proposta envolve atividades práticas que apresentarão diversas formas de organizar e administrar o tempo em tarefas pessoais e profissionais, destacando a necessidade de mudança de hábitos e a melhora no aproveitamento do dia. O curso é destinado a toda a comunidade e as inscrições devem ser feitas lá no site. Unifev.edu.br barra gestal de tempo até o dia 5 de setembro. O investimento é de R$ 25,00 e pode ser parcelado em até duas vezes. Todas as informações você encontra lá no site da Unifev. E oito alunos do Colégio Unifev foram classificados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física. A prova, que será realizada em Rio Preto no próximo dia 18, reúne estudantes dos ensinos Fundamental 2 e Médio das redes públicas e privadas de todo o país. E a nossa equipe faz saber qual é a expectativa dos estudantes para este desafio. Está vendo esses alunos aí? Então, eles oito estudam no Colégio Unifev e foram classificados para a próxima fase da Olimpíada Brasileira de Física. Satisfação para eles, para os pais e, claro, para a instituição. A gente aposta em todos, né? Que cada dia que sai um resultado de uma Olimpíada, tem outras para sair o resultado, a escola festeja com muita alegria. Porque é importante para o aluno, mas também é importante para a escola, que sabe que nós estamos dando um estudo de qualidade. A segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física vai ser realizada no próximo dia 18 de agosto lá em São José do Rio Preto e vai reunir estudantes dos ensinos Fundamental 2 e Médio das redes pública e privada de todo o país. A segunda fase agora é um outro tipo de prova. Então eles vão poder mostrar, nessa brincadeira da prova, da segunda fase, um profundamento do conhecimento que eles tiveram em sala de aula. E as expectativas são grandes, tanto para os alunos que vão competir, quanto para os professores que os prepararam. São alunos excelentes, muito estudiosos. A gente sabe que é bem difícil uma classificação na Olimpíada Brasileira de Física, mas as expectativas são muito boas. A expectativa é muito boa, porque os meninos agora podem mostrar que tudo que foi ensinado em sala de aula vai ser aplicado e as Olimpíadas é um passo a mais, uma experiência a mais para eles que podem mostrar o que aprenderam na prática. A gente espera sempre passar, tem que estudar bastante, se esforçar e vamos tentar passar para mais uma fase. Apesar da segunda fase ainda não ter chegado, a conquista já é reconhecida pela instituição e considerada uma oportunidade para os participantes. O mérito não é apenas do professor, nem apenas do colégio, é um trabalho em conjunto, de dedicação, horas de estudo desses alunos e um excelente trabalho executado pela escola. Acho que é importante para eles, para aprendizado, conforme eles vão aprendendo, tudo é uma experiência, até poder chegar um dia de vestibular e aí sim poder passar e caminhar para frente profissionalmente. Estão abertas até o dia 24 de agosto as inscrições para o concurso literário de poesia visual, virtual e hiperpoesia, uma iniciativa do curso de letras da Unifev em parceria com a Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo e a Diretoria de Ensino. O concurso ali é poesia à tecnologia, com a finalidade de motivar os participantes a criarem textos inéditos e que usem linguagem conotativa e produzam vídeos originais. O tema é Direitos Humanos e o conjunto de garantias e valores universais que eles agregam. É, e podem participar alunos das escolas públicas e particulares daqui de Votoporanga do primeiro ano do Ensino Fundamental ao terceiro do Ensino Médio. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviar o vídeo no site unifev.edu.br barra poesia visual, tudo junto. O resultado final será divulgado no dia 15 de setembro no Festival Literário de Votoporanga, a FLIVI. E a premiação consiste em tablets, smartphones e livros para os cinco primeiros classificados. E por conta do aniversário de 81 anos de Votoporanga, que foi celebrado aí no último dia 8, a Unifev vai realizar hoje uma exposição na cidade universitária. É, e quem conta mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Antônio Corte. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Luciano, Stephanie, e a todos o evento intitulado Votoporanga de Boca do Sertão à Capital da Educação será realizado hoje a partir das 8 horas da noite. Ao meu lado, a professora Ivanir e também a Maria Júlia, que ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev. Vamos falar um pouquinho mais para a gente sobre esse evento. Professor Ivanir, como surgiu a ideia desse evento? A ideia do evento, ela não é de hoje, ela é de longa data. Porque no curso de Arquitetura e Urbanismo, nós trabalhamos com a parte teórica e depois com a parte de trabalho de campo. E nós descobrimos, através de estudo, de pesquisa, que até 1930, a nossa região, ela era conhecida como Boca do Sertão. Por que Boca do Sertão? Porque daqui é que o governo federal incorporou a região do Mato Grosso e de Goiás. E nós mostramos para os alunos as transformações socioespaciais que a nossa região sofreu. Então, se eu for falar da fundação e do desenvolvimento de Votoporanga, está ligado a um binômio, café e ferrovias. Só que a partir de 1980, com a crise cafeeira e o desenvolvimento da indústria moveleira aqui em Votoporanga, o Centro Universitário de Votoporanga, ele se tornou esse mecanismo de desenvolvimento. E é isso que nós vamos mostrar hoje, a transformação daquilo que um dia foi a Boca do Sertão, o desenvolvimento, o progresso, a integração, até se transformar na capital de educação da região noroeste paulista. Professora, fala um pouquinho para a gente, então, da programação de hoje à noite. Na programação, nós teremos a apresentação do primeiro mapa daqui de Votoporanga, quando ainda era a Fazenda Marinheiro. nós teremos a apresentação da inauguração de Votoporanga feita sobre a bandeira nazista, que era a suástica alemã. Vamos mostrar a localização geográfica de Votoporanga, as transformações sócio-espaciais de Votoporanga, as vilas que se transformaram em cidade como se fossem contas de um rosário, até a projeção de Votoporanga como uma cidade turística, através de um mapa de roteiro turístico com todos os patrimônios históricos da nossa cidade. Obrigado pelas suas informações. Professora, eu estou aqui também ao lado da coordenadora do curso de arquitetura, Maria Júlia. Maria Júlia, fala um pouquinho para quem é destinado esse evento de hoje à noite. Então, esse evento, ele tem, primeiramente, um caráter acadêmico, então, quem participa são os alunos, mais alguns convidados da cidade, porque é um levantamento muito interessante dos trabalhos que a gente desenvolve no curso, então, a gente resolveu fazer esse evento para mostrar que o curso de arquitetura também se apropria da cidade, estuda os espaços e, num segundo momento, pode ser que a gente programe um evento aberto à comunidade. Ok, muito obrigado pelas suas informações. São essas as informações. Luciana, Stephanie, eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Antônio. Chegou a hora de saber o que é notícia nesta terça-feira na região noroeste paulista. Chegou a hora do Região em um minuto com Inaí Rodrigues. Olá, Inaí. O Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte procura dois homens desaparecidos no rio Tietê, em Sales. De acordo com informações, os homens saíram da prainha para pescar e sumiram. O caso aconteceu no último domingo e as buscas começaram no início da manhã de ontem. E até o início da noite, nenhum pescador havia sido encontrado. Elas devem ser retomadas hoje. Os bombeiros de Catanduva e o helicóptero Águia de São José do Rio Preto auxiliam no caso. Um homem foi encontrado morto com sinais de tiro em casa, em Aracatuba. Os parentes que acionaram a polícia acreditam que foi uma tentativa de furto. A porta da casa foi arrombada, mas nada foi levado. Segundo a polícia, a vítima era primo de um rapaz que foi baleado durante um tiroteio que aconteceu na noite do último domingo. A polícia vai investigar se este homicídio e o tiroteio tem relação. Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu no quilômetro 76 da rodovia Deputado Roberto Rollemberg em Monções. De acordo com as informações da polícia, os caminhões bateram de frente e a caminhonete que trafegava atrás de um dos veículos se envolveu no acidente. O condutor da caminhonete apresentou apenas escoriações. Já os caminhoneiros tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao pronto-socorro de Nhandeara. Essas foram as notícias da nossa região de hoje. Uma ótima tarde para todo mundo. Até amanhã. Obrigado, Inaê. E toda terça, você já sabe, né? Dia de vaga de emprego aqui na TV Unifev. É isso aí. A indústria de imóveis aqui em Votuporanga está contratando encarregado de tapeçaria, controle de qualidade, marceneiro, montador, lixador e operador de máquinas. Os interessados devem enviar o currículo e até, se quiser mais informações, pelo e-mail rhvotucelecal arroba gmail ponto com. Também em indústria de imóveis, a vaga para AutoCAD, Bloco 3D, Skate Up. Os interessados devem entregar o currículo na Avenida Joaquim, Ferreira da Costa, no número 628, no 5º Distrito Industrial. E também a vaga para Sogueiro. Os interessados devem entregar o currículo na rua Alfeu Sartori 3510. E há vagas para a vendedora de preferência que já tem experiência no ramo de ótica. Interessados, enviar o currículo para contato arroba empregajá empregarjá ponto com ponto BR, com o título Vaga Vendedora. No próximo bloco, a gente traz aí os detalhes da previsão do tempo para esta terça, o clima seco em toda a região. E tem ainda os destaques do mundo esportivo nos comentários de Gioceano Garofolo. TV O Jornal volta já. Estamos de volta e agora para falar sobre a previsão do tempo, o clima seco dominando a região. É isso aí, as manhãs frias continuam aqui no noroeste paulista e a expectativa é de que as tardes sejam de temperaturas mais altas em todas as áreas do estado de São Paulo nesta terça-feira. Segundo o portal Climatempo, não tem previsão de chuva para hoje, viu? Na capital paulista, as temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. Em Rio Preto, a mínima prevista é de 12 e a máxima de 32 graus. E aqui em Votoporanga, as temperaturas maiores que ontem, sobem mais nesta terça-feira, a mínima de 12 e a máxima de 32 graus. O destaque hoje é para a umidade do ar, que apesar das altas temperaturas, está melhor que ontem e hoje pode passar dos 70%. Chegou a hora do futebol. Amanhã, Votoporanguense encara o Mirassol, à tarde, na Arena Plínio Marim. E o Jociano está acompanhando, acompanhou durante a manhã o treino do CAVE para este jogão aí. Votoporanguense, Mirassol, amanhã. Jociano, boa tarde. Olá, Luciano e todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. A gente fala aqui da Arena Plínio Marim, onde na manhã desta terça, o Votoporanguense fez o último treino preparando para o jogo desta quarta contra o Mirassol, rodada 3 do Grupo 1 da Copa Paulista. Ao meu lado está o técnico Rafael Guanais, que vai falar com a gente aqui. Rafael, o elenco é jovem, o elenco que tem algumas peças experientes e veio aí de dois resultados distintos. de uma estreia com volume de gols e depois uma derrota fora de casa, o que é até normal. Como é que está sendo a conversa para assimilar esse desempenho da equipe, apesar da boa atuação em Novo Horizonte? É, justamente isso. O que nos norteia no caso é o desempenho. Então, dois ótimos desempenhos da equipe. O primeiro com a penaponês e com os gols, sendo muito felizes nas definições e não dando chance para o adversário. e no segundo jogo mantendo o desempenho, até crescendo, justamente jogar com dez, situações diferentes, mas também criando, tendo oportunidade de vencer o jogo, até com algumas, com gol anulado, alguns impedimentos de forma errada também, mais o desempenho. Então, isso que deixa a gente, que traz a expectativa para nós de nós estarmos no bom caminho e a expectativa de que a gente possa continuar evoluindo, para quarta-feira a gente ter o desempenho e que entre acertos e erros nós possamos ser decisivos e eficientes. Falando em evolução, você acredita que essa partida de quarta agora contra o Mirassol, a equipe vai mostrar, deve ter um, na tua expectativa, um desempenho melhor ainda, a partir de agora está melhorando, apesar de estar treinando já há dois meses, mas a cada partida melhorar mais. É, o jogo traz o desempenho, então, o treinamento traz a capacitação para o jogo e a gente busca no treinamento não só simular as situações que aconteçam no jogo, mas trazer a dinâmica, a intensidade e a carga que o jogo pede. Mas o jogo ele acaba sendo diferente, são adversários, é contra um adversário que você não conhece, você tem informações, mas você precisa vivenciar aquilo. Então, jogo a jogo a tendência é que a gente possa crescer de forma coletiva, não só um time, mas todo o planejamento que nós elaboramos para essa Copa Paulista, com os objetivos para a competição, os objetivos para agora e os objetivos para o futuro também. No geral, até aqui, você está satisfeito com o trabalho que os jogadores vêm apresentando? Eu não fico satisfeito com o resultado negativo, justamente por nós termos o jogo na mão, pelo desempenho, por ter feito uma boa partida, por ter sido melhor ao adversário, então isso precisa ser suficiente para nós conquistarmos pontos, seja um empate, os três pontos, nós estamos preparados e capacitados para tomar boas decisões, criar soluções que uma partida pede. Então, em relação ao resultado, nós precisamos do resultado, então nós deixamos a desejar no jogo contra o Novo Horizonteiro. mas em relação ao desempenho, a equipe mostrou a evolução de um jogo para o outro, mesmo com o grau de dificuldade mais alta e a tendência é que isso aumente, então isso traz uma satisfação e principalmente uma expectativa positiva para o futuro. Rafael Guanais falando com a gente, obrigado pela entrevista, liberal Rafael Guanais, que o pessoal está rolando ali atrás do Rachão, está escalado para o Rachão, né professor? Eu sou o homem gol. Então vai lá então, obrigado pela gentileza. Então, é isso aí, Voto Poranguense e Mirassol nesta quarta-feira aqui na Arena Plínio Marim. Voto Poranguense que, com exceção do goleiro Bruno, que foi expulso no jogo contra o Novo Horizonteiro, vem completa, tem expectativa do volante Alisson que veio da ferroviária ser inscrito também, pode ficar à disposição do técnico Rafael Guanais. Lembrando que a partida terá transmissão da TV Unifev em parceria com a TV Federação Paulista. Luciano, é com você no estúdio. Obrigado, Luciano, e a gente fica por aqui. Lembrando que amanhã a TV Unifev transmite o jogo entre Voto Poranguense e Mirassol a partir das quatro da tarde. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. E se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar facebook.com barra TV Unifev. Uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho